Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Ponto All Games, links na descrição. Fala galera, Poodle All Games na área, trazendo aqui mais um vídeo gameplay comentado pra vocês. E hoje, pra responder uma dúvida que uma galera me mandou aqui no privado no YouTube, me mandou até em privado em outras redes sociais, vi que teve gente que tava muito nem em dúvida, mas sim atacando, falando que eu tava comprando, criando coisinha só pra querer lacrar e blá blá, sendo que eu não tenho vontade nenhuma de lacrar em cima de lei, em cima de senador, em cima de deputado, porque a coisa mais fácil do mundo é lacrar em cima desse povo, e já tem muita gente na internet que faz, né? E bem, a dúvida era muita gente questionando a PEC, falando que não funcionaria para videogames, dizendo outras besteiras, mas ainda teve doideira com o preço do videogame. Bem, pelo jeito, foi desinformação mesmo. Muita gente começou a falar merda na internet, e outros começaram a replicar, porque, infelizmente, tem muita gente sem caráter no YouTube, em outros locais aí, que aproveitam, talvez, da ignorância da alheia, pra propagar mentira e depois continuarem mentindo. Bem, então caso tu queira saber do que eu tô falando, já vai deixando o seu like, se tu ainda é inscrito no canal, pode superar no que se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Bem, amigo, vamos lá. A PEC C1 51.2017, barra 2017, perdão, ela é uma PEC que visava diminuir os impostos de 72% para 0%. E aí tu vai virar pra mim e falar assim, porra Cardi, então a gente vai comprar videogame a 500 reais, a gente vai comprar videogame a 300 reais, 400. Bem, vamos lá. Não. Não. Geralmente esse videogame que tu acha no mercado livre, a tipo, 1.100 reais, 1.200 reais, amigo, esse videogame, ele não está legalizado no Brasil. Eles vendem ele no Brasil, fazem o que eles querem, porém, geralmente, é um videogame que foi importado do Paraguai. Sim, ele foi contra-abadiado. Exato. Então tu não vai pagar... Tu não vai pagar... 30% do valor de um videogame contra-abadiado. Não. Tu vai pagar 30% do valor agora, caso ela ia ser aprovada, do videogame que tu compraria lá nas lojas americanas. Lá do videogame que estaria lá na Casas Bahia, do videogame que talvez estivesse na Magazine Luiza. Não no videogame que estivesse no meio do Oiapoque de BH, por exemplo, da Santa Efigênia de São Paulo. Ou então do Braz, lá do Rio de Janeiro. Não. Não é isso. Esses videogames, eles vão continuar chegando, talvez deixem de vir, porque realmente vai ficar mais barato comprar do que eles importarem. Aí talvez a gente consiga cortar a importação. O maior problema é que a gente viu uma série de desinformação, gente falando, muita abobrinha. Teve canal. Eu fiquei de cara com isso. Como que pode acontecer uma merda dessas, guys? Teve canal, teve canal que foi distribuir desinformação. Exato. Porque falando que, ah não, essa lei só vai ser boa pra quem produz console no Brasil, no caso. Então a Sony e a Microsoft, a Sony é japonesa e a Microsoft é americana. Então eles não vão ser beneficiados. Bem, essa beneficia... Essa... Aqui ó, vou colocar uma parte da PEC aí. Essa diminuição só seria vista em produtos que são totalmente fabricados aqui no Brasil. Vale salientar que apenas o... Atualmente, né? O Xbox One S e o Playstation 4 Slim são fabricados aqui. Perfeito. Então esses dois sofreriam uma tributação diferente. A Nintendo, por exemplo, só fornece para consumidores brasileiros produtos feitos em outros países. E não teria diminuição de preços por meio de proposta. Então vamos lembrar. Atualmente, o PS4 Pro e o Xbox One X, eles não são produzidos aqui. Eles continuariam tendo preço de importação normal. Porém, o S e o Slim, que são consoles de entrada, passariam sim a custar muito menos dentro de uma loja regularizada. Que não vende produto contramandeado. Uma loja onde tu pode ir lá fazer um carnezinho. Lembra aquele dia que eu falei que valia muito mais a pena tu comprar um PS4 ou um Xbox One do que comprar um Stadia? Tu fazia um carnezinho? Agora, beleza. Vai lá no Magazine Luiza. Compre o seu carnezinho. Compre o seu PS4 ou o seu Xbox One. Hein? 24 vezes? Bem, outra limitação que está gerando muita discussão também seria a de jogos digitais. que é o principal ponto onde os brasileiros compram jogos. O brasileiro compra mais jogo no digital hoje do que no físico. E até a loja digital do Brasil. Claro que a loja digital lá dos Estados Unidos onde tu compra o seu jogo ilegalmente. Também... Que não é ilegalmente, né? No caso. É ilegalmente talvez para o governo brasileiro. Mas para mim isso não é ilegal. É... É claro que até isso seria afetado. A loja digital da PSN, a loja digital da Alive, os jogos que são produzidos no Brasil, que são jogos que um brasileiro faz, não. É só ele vir ser impresso, colocado na caixinha e pronto. O PS4 é a mesma coisa. É só ele ser produzido aqui no Brasil. É só ele ser montado aqui. Ele não precisa ter sido desenhado, feito, criação de hardware aqui. Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Isso não é verdade. Vocês entendem isso? Eu não sei de onde que tiraram isso. Mas volto a dizer. Provavelmente não teremos PS4 de 1.500 reais. Não, de 500 reais, perdão. Não teremos PS4 de 500 reais. E o porquê que não vamos ter um PS4 de 500 reais então, Cade? Bem, amigos. Porque PS4 Slim a 1.100 reais, 1.200, 1.300 reais. Tu não acha esse preço nessas lojas grandes. Não acha. Tu fala, como assim, Cade, não acha? Não. Como eu disse. Esses produtos que vocês veem a esse preço são geralmente produtos que não pagaram impostos. É isso. É isso. Não entende? Não são de produtos que chegaram ali e pronto. Ah, esse cara é muito bacana. Ele comprou o produto, regularizou ele e tá aí vendendo ele barato. Não, ele quer autorrodagem. O produto vem do Paraguai, guys. Um console no Paraguai hoje custa 280 e poucos dólares. 200 e poucos dólares. Por isso que ele consegue vender tão barato. Ele ainda coloca um lucro baixo pra ele poder vender rápido. Ok, eu acho GG. Top. Mas... Não venha agora mentir sobre a lei. Dizendo que o console não ficaria 500 reais. É claro que não ficaria 500 reais. Porque... Pelo simples fato de que nas lojas, um console não custa 1.200 reais. O jogo, o videogame, quando é comprado de maneira oficial, é um pouquinho mais caro. Porém, quando for beneficiado por uma PEC 51.2017, é claro que ele ficaria ainda mais barato que o dos contrabandeados. Porque o contrabandeado vai ter o custo de frete, teria o custo de atravessador. Teria o custo de mula. Tem tudo isso. Sim. É assim que funciona no Paraguai. Os caras vão lá numa loja, tipo uma... Uma Atacado Games, uma HB, altas lojas dessas, e compram em quantidade. Porque os caras têm ótimos preços. Passa tudo pro Brasil. E leva pra São Paulo. Geralmente é assim. Altos carros fortes lá, ó. Entende? Porém, quando uma lei dessa for aprovada, esse comércio quebra. Porque tu vai estar pagando 700, 800 reais no máximo, no máximo, estourando no console. E o cara, ele vai estar tendo que vender a mil reais o dele. Porque lá no Paraguai o preço não vai abaixar. Não vai, ué. O produto geralmente... Por que que iria abaixar? Se tá vindo lá do Paraguai. Eles vão continuar pagando o mesmo preço que passa lá no Paraguai. Não tem porquê. Na real, isso é uma grande burrice, amigos. Isso é uma grande burrice. Um cara que é vendedor desse tipo de console e contra isso. Porque ele poderia simplesmente evitar de pagar o atravessador, pagar um monte de coisa. Poderia adquirir o console direto do Brasil. E, de certa forma, vender já ao preço melhor ainda também para o cliente. E lucrar do mesmo jeito. Porém, sabe por que eles não fazem isso, guys? Porque aí eles teriam que declarar as vendas deles. Teriam que declarar o que eles estão vendendo. Coisa que eles não fazem também, né? A maioria das lojas não fazem isso. Exato. O que que eles fazem? Eles pegam, vendem a quantidade que eles querem. Eles já estão vendendo console que ainda não existe no Brasil. É tipo um fantasma na loja. Geralmente, utilizam notas frias. Entende? E aí tu vai virar pra mim e falar que... Ah, Cardia. Mas isso aí é doideira, hein, cara? Que loucura, hein? Mas então, como assim? Como que eles conseguem vender em tanta quantidade? Ninguém vê, ninguém viu, ninguém viu. Cara, tu tá no Brasil, meu irmão. O Brasil não é pra amador, não, meu parça. É. Para. Pelo amor de Deus. Tu lembra do filme do Tropa de Elite? Que tinha o cara lá que passava anotando todo mundo. E aí tinha outro que passava pra tirar as anotações dele. Bom, um PM lá. Pelo amor de Deus. Todo mundo fazia vista grossa no Brasil. E tu, se tu tem qualquer tipo de negócio no Brasil, tu sabe o que eu tô falando a verdade. Tu sabe o que eu tô falando a verdade. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. É a maior verdade do mundo. No Brasil, tudo tem jeito de fazer a vista grossa. Vender videogame no IET? Pelo amor de Deus, pô. Eu lembro que uma vez eu vi um comentário de um parceiro aqui no YouTube contando como que foi ter loja de games no Brasil. Ele tinha uma loja bem grande. Eu me esqueci o nome da loja dele. Depois eu posto aqui na descrição. Ele conta no vídeo dele que todo dia, quase... Todo mês, perdão. Umas duas, três vezes ele recebia a polícia tentando receber aquele... Entendeu? Aquele din-din. Pra tentar atravessar, atrapalhar de algum jeito. O cara tinha tudo legal. Aí nunca se fudeu. Mas tinha todo dia gente enchendo o saco dele. É claro que eu sei que tem policiais honestos. Claro que tem, mas... Isso aí é a agulha do palheiro, né? Isso é foda. Bem, amigos, só queria explicar isso pra vocês mesmos que isso me incomodou. Porque é sim, é fato. Slim, One S e qualquer outro produto que venha ser produzido no Brasil independente da nacionalidade da marca ele será, sim, livre de imposto. Caso essa lei seja aprovada. Jogo, a mesma coisa. Ok? Novos videogames, a mesma coisa. Parece que loja digital, a mesma coisa. Então, meus amigos, então... Não divulguem merdinha no canal de vocês. E vocês também não repassem coisas erradas para os seus amiguinhos. Tá ok? Essa pack, para quem é gamer, não vamos ser hipóquia. Ela é importante pra quem é gamer. E pra quem é gamer, ela é muito importante. Não vamos desfazer dela, não. É uma coisa que vai ser legal pra gente. É uma coisa que vai ajudar a gente. É uma coisa que vai ajudar tu chegar no final do mês com um jogo a mais. Ou então com o bolso mais aliviado sem ter precisado gastar uma fortuna pra comprar o seu The King of Fighters, por exemplo. Beleza? Bem, era só isso mesmo. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Caso tenha curtido, não esquece do seu like. Se tu ainda não se inscreve no canal, se inscreve, não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo pra ninguém. Então, falou, bloguenga! Aquele abraço e fui! 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 Um abraço e fui! Aquele abraço e fui!